Oi pessoal tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje pessoal quero mostrar para vocês como que ficou a minha hortinha pronta. Eu fiz um vídeo aí gente limpando aqui a quiçaça que estava, quem assistiu aquele vídeo e vê agora como ficou uma mudança total. Gente eu falei no outro vídeo que eu ia fazer o vídeo 2 com os canteirinhos mas não deu para mim fazer tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês como que ficou. Então eu fiquei devendo aquele vídeo 2 né? Que eu falei que ia fazer o vídeo 2 para mostrar para vocês os canteirinhos como que eu ia fazer só que não deu para mim fazer quando eu fiz aquele vídeo naquele mesmo tempo. Aí então agora eu vou fazer esse vídeo para vocês verem como que ficou a minha hortinha depois de bastante trabalho porque eu sozinha gente que trabalho aqui tá? Então tem que ser aos poucos não dá para mim fazer tudo de uma vez. Tem que ir devagar aos poucos porque eu tenho que cuidar dos afazeres lá dentro de casa também. Eu sozinha e aqui é muito serviço gente para mim sozinha então tem que ir fazendo aos poucos. E gente eu fiz essa horta tudo com pedaceira de tela, aproveitamento, fui ajuntando as telas, fui emendando e deu essa hortinha aqui porque eu queria muito uma hortinha gente, porque eu gosto de ter minhas verdurinhas fresquinhas para mim comer, fazer salada. É uma delícia né? Temperinho verde gente é muito bom, eu gosto muito mesmo. Aí eu fiz essa hortinha aqui ó, com bastante sacrifício, graças a Deus consegui gente. Eu vou mostrar para vocês agora como que tá a minha hortinha. Eu vou começar aqui desse canteiro de coentro, esse aqui é o coentrão ó, coentão ó. Ele é bem graudão gente, olha só, esse canteirinho aqui ó. Aí eu coloquei isso aqui para mim não confundir porque eu fiz ali um pedaço com a salsinha né, e o de coentro aqui. Então eu coloquei aqui ó, coentro nessa pedaço de telha e do lado de lá a salsinha, para mim não se perder, saber qual que é qual né. Olha aí gente, que maravilha. Aqui desse lado é a salsinha ó, tá vendo? Aí tem essa sementinha aqui que nasceu, é nascente, esse almeirão roxo. Pessoal fala almeirão do mato né. Gente, eu gosto muito desse almeirão, então eu vou deixar ele aí para a semente. Tá, agora eu vou virar aqui nesse outro canteiro. Gente, o porquinho escapou ontem, olha o que ele fez ali. Fez um regaço na minha tela, olha ali. Aí depois eu vou ter que arrumar aquilo ali, porque eu não quero que eles entrem aqui. Eles escapou e tá, fui eu aqui dentro. Aqui é um pé de pepino gente, que eu plantei a semente ó. Aí eu limpei, já dei outra limpadinha aqui ó, ontem de ontem. Daí eu peguei esse matinho gente, ajuntei ali ó. Porque o matinho ele ajuda, conserva a umidade né. Porque tá muito assim seco aqui né, tá faltando chuva. Aí eu pego e vou juntando o matinho no pé do, das plantas. Olha aí o outro pezinho de pepino. Olha, por pouco que o porquinho passou em cima, olha. Quase quebrou meu pezinho de pepino. Outro pezinho aqui, pepino. Já eu vou ter que jogar um, jogar um, uma água de casca de alho aí ó. Por conta dos bichinhos ó, começou a picar, tá vendo? Aí eu vou jogar uma aguinha de casca de alho. Eu vou borrifar aí uma aguinha de casca de alho. Olha, quer ver o que eu plantei aqui? Eu reprantei aqui esse gilózinho, tá vendo? Um giló, plantei milho. Cadê outro pezinho de giló? Olha lá, outro pezinho de giló. Eles estão, aqui tem outro pezinho de giló. Tá vendo? Eu gosto muito de giló. Ó, é giló isso daí. Aqui também tem um pezinho de giló, já tá com a raizinha pra fora. Isso aí é tudo questão de a gente vir aqui e arrumar. Então aqui, gente, é milho. Eu plantei, mas não nasceu tudo não. Nasceu esses aí, falhado. Eu vou plantar umas coisinhas aí. Aí aqui ó, eu tenho um pé de quiabo. E aqui eu tenho o espinafre, que eu também gosto muito de espinafre. Aí agora eu vou mostrar aqui meu canteirinho de rúcula pra vocês. Olha que lindo meu canteiro de rúcula. Olha só, eu gosto muito de rúcula também. Ó, já tem, é... Tem que bater uma água de alho aí. Olha só. Que legal. Legal, legal, legal. Gente, aqui eu plantei, nesse pedacinho, Eu plantei esse hortelã, gente, que eu gosto do chá de hortelã. Gosto de fazer hortelã com mel pra mim tomar, é muito bom. Aí nasceu essa abóbora aqui, ó. Nasceu essa abóbora, eu tô com dó de tirar ela, gente. Olha só que linda. Eu vou colocar ela pra subir na tela aqui, ó. Minha cebola. Olha como tá. Quando eu limpei aqui, gente, no vídeo anterior, Essa cebola tava bem feinha. Ó como tá linda a minha cebola. Aí agora eu vou virar aqui pra mostrar alface. Olha minhas alface. Vendo? Olha. Já joguei uma aguinha nelas agora de linhão. Aqui é meu tomatinho. Esse tomatinho, gente, eu peguei no saquinho, tá? Ele tava no saquinho, aí ele já tava assim, Na hora de passar pro chão, né? Daí eu plantei nesse canteiro aqui, ó. Uma mudinha. Gente, olha que lindo que tá esse tomate. Ele é do tomatinho, gente, ó. Eu gosto dele porque eu colho, gente, Coloco no macarrão picado e faço salada dele também. É muito bom, gente. Muito gostoso. E eu plantei do grandão também, tá ali fora. Eu vou mostrar pra vocês. Nasceu que é uma benção. Ó. Tem bastante tomatinho ali debaixo, verde. Aí virando aqui tem esse outro canteiro aqui de alface. E é engraçado que aqui eu joguei semente de almeirão aqui e nasceu alface. Daí nasceu esse de almeirão, esse pé de almeirão e esse outro pezinho de almeirão. E não nasceu mais. Daí eu replantei as minhas alfaces aqui, ó. Já que não nasceu. Aí eu vou bater aqui também a água de alho, ó. Que tá. Ó como tá isso aqui. Aí isso aqui, ó. Ó, gente. Tem largatinha, ó. Vou ter que bater água de alho. Aqui, gente. Esse aqui, esse canteirinho aqui, ó. Vou deixar ele que eu vou samiar couve. Hoje eu vou na cidade à tarde. Eu vou comprar semente de couve. E vou samiar aqui. Desse lado aqui, gente. Eu quero plantar mais giló. Prantar giló desse lado aqui. Aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou plantando aqui, tá bom? Deixa eu mostrar a minha horta daqui pra lá pra vocês. Olha só a minha hortinha. Gente, vocês veem o vídeo anterior. Que tava cheio de mato isso aqui. E vem agora. Pra mim, ó. Uma felicidade, hein. Felicidade muito grande. Tô muito feliz com a minha hortinha. Eu tanto queria a minha hortinha, ó. Eu peguei e fiz a minha hortinha. Gente, olha lá a porta. Tem um pezinho de mamão lá. E eu não tirei ele, não. Não, deixei. Ele nasceu aqui, deixei ele lá. E aqui, nasceu essa sementa aiada de vinagreira. Tô com dó de tirar. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o giló. Olha quanto giló. Olha o tanto de giló que tem aqui. Eu peguei um giló maduro, gente. Cortei ele em quatro partes. Enterrei aí na terra. Aqui é pimenta. Ó, eu plantei sementinha de pimenta. Coloquei pra secar. E plantei aqui. Isso aqui acho que é mato. E aqui eu plantei o erva doce, ó. Olha, eu tirei a sementa. Eu plantei a erva doce aqui. Ó meu tomate. Isso aqui é tomatão, gente. Ó. Prantei aqui, tá? Isso aqui eu plantei aqui. Vou deixar ele aqui. Pé de tomate. Ele é do grano, ó. Que é esse tomatão. Aqui é matinho. Mato nasce mesmo. A gente tem que estar sempre arrancando. E aqui eu já preparei essa terra aqui que eu vou plantar uma mudinha de hora pro nobre aqui. E aqui tem um pezinho de erva doce também que eu plantei. Ó. Caidinho. Só arrumar ele assim. Gente, eu gosto muito de plantar. Então, eu sempre tô aqui cuidando, plantando. E é assim. Ó, pessoal. Minha horta. Então, gente. Eu que fiz essa hortinha sozinha com pedaceira de coisa. Mas fiz, né? Tá bom. Pra mim, tá bom. E aqui é a porta. Só não coloquei o portão ainda, gente. Mas tem que colocar, né? Senão, os cachorros entram e eu não gosto. Tem que dar um jeito aqui. Então, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que vocês se inscrevam. Ativem o sininho das notificações pra ajudar. Ajudar meu canal a crescer, gente. Eu tô precisando muito. Gente, e quero agradecer os novos inscritos. Que Deus abençoa grandemente a cada um de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.